E a Shika MF3, fabricada em 1985 no Japão. Essa é uma câmera plástica, uma espécie de saboneteira clássica dos anos 80, então foram fabricados diversos modelos. Vamos ver aqui alguns detalhes. Parte anterior, parte superior. Essa câmera, ela segue aquele padrão muito popular de câmeras populares que você meramente seleciona aqui se está sol, se está nublado, se vai precisar usar o flash ou mais nublado ainda. E ela já regula toda a sua necessidade de luz para a exposição mais próxima do correto. Uma lente 3,5mm, 38mm, não tem quase nenhum recurso, apenas aqui na parte superior a alavanca de avanço do filme, botão de disparo, contador de fotogramas, e aqui uma adaptação que eu fiz porque quebrou a alavanca original e eu fiz uma adaptação de uma outra máquina para rebobinar o filme. Na parte posterior a colocação do filme. Então essa é uma daquelas que foram fabricadas aos milhares e muito popular. E você encontra isso aqui facilmente em feiras por R$5,00, R$10,00 no máximo, funcionando. Aqui para ligar o flash e desligar. Então é uma câmera muito simples e bastante popular na época. Aplosidade Aplosidade Obrigado.